Seu vício, se eles tão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, alegre de ano Como tem coragem de ficar falando mal do seu vício Se eles tão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, alegre de ano Eu já tô vivendo agora, gente Ah, menina, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando na família Cê tava bebaça Com o outro, com o coração, com o vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa Com o outro, com o outro, com o outro, com o outro